Olá a todas e a todos estamos começando mais um programa A Pé na África aqui pela TV Mundo e hoje meus queridos, minhas queridas estamos recebendo em nosso estúdio o deputado José Cândido eleito pelo PT com mais de 58 mil votos José Cândido começou a sua vida política aos 19 anos quando liderou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Oriente da cidade de Oriente e região foi presidente nacional da comunidade Coping e ministro da palavra e eucaristia na igreja católica foi vereador do PT na cidade por três mandatos consecutivos, né deputado? Sim e em 2001 assumiu a coordenação por cinco anos da macro região do Alto Tietê deputado, muito obrigado pela sua presença estou muito feliz, a gente e a nossa produção orgulhosos, né? por ter o senhor aqui com a gente agora eu estou curioso, como é que o deputado começou a sua vida a sua carreira política tão jovem aos 19 anos? como é que aconteceu isso? eu agradeço o convite a esse programa e quando a pessoa tem na veia um centro de luta, de militância às vezes acontece mesmo que você não queira, as pessoas te convoquem eu fui convocado em plena ditadura militar que era proibido fazer política sindical eu fui convocado a reorganizar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aí começou tudo que maravilha deputado, como é que era a relação dos problemas do negro naquela época na época que você resolveu fazer isso? olha, graças a Deus a luta pela igualdade, pela dignidade a briga pelos nossos avanços começou um pouco depois graças a Deus hoje a gente luta naquele tempo não se falava muito embora se tinha muito, muito mas a subordinação era maior e a conscientização era muito pequena não se falava, não se lutava muito pela igualdade racial e pela discriminação isso aconteceu alguns anos depois quando veio os movimentos populares movimento de comunidade eclesial de base um movimento progressista que tem dentro da igreja católica começa a falar sobre igualdade falar sobre autoestima deputado pro senhor o que mudou de lá pra cá? olha eu de lá pra cá eu tive que ter muito equilíbrio pra poder aprender pra poder ensinar pra poder comunicar pra poder liderar porque se você não tem o equilíbrio emocional você as vezes para no meio do caminho quando você cisma de militar seja qual segmento for você tem que ter em primeiro lugar perseverança em segundo lugar está sempre aprendendo eu tenho a cada lugar que eu vou cada movimento que eu participo eu tenho adquirido um aprendizado e esse aprendizado é claro vai mudando um pouco as vezes a gente tem algum ensinamento teórico outros práticos e juntando a teoria e a prática a gente vai avançando claro que houve assim deputado algumas mudanças novas leis em relação às questões do negro etc e tal o senhor está satisfeito com essas mudanças ou ainda acha que temos muita coisa pra fazer e pra acontecer? muita coisa nós temos a nossa luta infelizmente só está começando quando se luta por cotas quando se luta por mais universidade quando se luta por mais participação do negro na política quando se luta por respeito a mulher negra essa luta ela devia ter sido ter começado né a partir do dia 14 de maio de 1888 só que infelizmente começou muitos anos depois mas acredito eu que é a nossa perseverança se todos os negros que tiver uma posição que possa estar levantando a autoestima do outro tem que estar eu estou falando não só na política como na empresa na profissão liberal nas universidades porque é uma luta constante deputado eu tenho aqui uma questão é uma realidade o negro ainda não está tem os menores salários comparando com outros grupos étnicos principalmente o branco a maioria dos negros estão nas áreas urbanas mais pobres não está nas universidades em geral como número expressivo fora as universidades zumbidos palmares não está na mídia de forma coerente né a sua presença e contribuição como cidadão na sociedade brasileira eu pergunto para o senhor deputado como é que a política pode ajudar nesse sentido é importante a entrada do negro na política como é que o senhor vê isso primeiro eu quero fazer um comentário sobre esses questionamentos que você levantou falta oportunidade para o negro e a negra por que eu digo isso em 1888 a falsa lei da libertação a nossa princesa Isabel disse olha vocês fez uma lei de dois artigos a partir de hoje vocês não são mais escravos estão libertos essa lei entra em vigor a partir da data de publicação ou seja dois artigos um dizendo e o outro confirmando para onde foi os negros foram para a beira das pontes para a beira dos caminhos aonde está os negros hoje está nas favelas nos cortiços na periferia da cidade né quem está quem que tem oportunidade de participar de universidades públicas que tem mais oportunidade de estudar porque economiza o pagamento das mensalidades né é os grandes políticos os filhos de empresário é que está então falta oportunidade eu acredito eu que essa luta tem que continuar e eu fico assim muito contente porque a partir de 2003 com a ida de um presidente socialista e um presidente semi-analfabeto segundo a mídia segundo a informação dos grandes PHD né o acho que talvez até por ele ser um dos injustiçados um dos discriminados ele conseguiu exigir algumas algumas leis né por exemplo pro UNI né e dá oportunidade pra fazer o vestibular e galgar um espaço até mesmo a o bolsa família ou seja só pode receber o bolsa família se tiver com o filho na escola automaticamente se o filho está na escola ele está aprendendo os primeiros biabá é um incentivo à cultura é um incentivo à cultura e à enculturação e também a vencer né por que que o salário do do negro do homem negro da mulher negra é negra é menor em primeiro lugar é porque falta a oportunidade de galgar uma formação maior né uma profissão melhor né e em segundo lugar é que ainda existe discriminação mas eu acredito que os direitos é de todo é do negro é do branco eu aconselho né inclusive quero deixar um recado pra todas as pessoas negras que venceram né verificar no seu local de trabalho ou no seu seu espaço se realmente isso ainda acontece se isso acontecer tem que pôr a boca no trombone porque eu sou profissionalmente eu sou um torneiro mecânico profissionalmente eu nunca admiti que um outro torneiro mecânico dentro da da indústria metalúrgica é com a mesma posição de profissão minha ganhasse mais do que eu eu sempre verifiquei isso como sindicalista e como profissional eu tenho lá na assembleia legislativa eu no meu mandato passado eu criei a frente parlamentar da igualdade junto com o deputado Vicente Cândido a frente parlamentar da igualdade racial é um espaço é um fórum de discutir políticas públicas é um fórum de denunciar é um fórum de anunciar é um fórum de trazer personalidades para algumas audiências públicas fiz também uma frente parlamentar de intercâmbio Brasil e continente africano foi lançado no mandato passado infelizmente que vai ter que ser relançado nesse mandato talvez vou convidar você a estar presente aí eu faço questão nesse relançamento da frente parlamentar de intercâmbio Brasil-África tudo isso para que a gente avance mas é muito difícil só para você ter uma ideia se a gente for fazer um DNA deve ter um 10% que é afro tem sangue de negro lá na Assembleia mas negro que assume mesmo de 94 deputados tem eu e a Alessi Brandão eu porque venho de uma luta de 50 anos a vida toda tem 50 anos em militância ou seja levei mais de 40 anos militando para chegar na Assembleia e a deputada Alessi Brandão que é uma cantora famosa ela conseguiu galgar essa oportunidade de fazer políticas públicas através do seu mandato como deputada estadual deputado eu agradeço muito a sua presença queria que em breves palavras o senhor deixasse uma mensagem para os jovens que nos acompanham por favor eu tenho uma esperança muito grande de que os jovens que vão me suceder continua essa luta eu como eu disse para você eu estou com 69 anos não sei até quando tempo a gente vai lutando já completei 50 anos de militância em prol da da comunidade negra eu queria daqui deixar um recado a juventude né para que através do hip hop através da participação na universidade através do teatro através de toda sua participação busca a autoestima da nossa comunidade principalmente as mulheres negras que são discriminadas mais de uma vez a mulher negra é discriminada por ser negra e discriminada por ser mulher com certeza deputado muito obrigado por suas sábias palavras que eu tenho certeza que iluminaram a cabeça de muitas pessoas eu é que agradeço a capoeira começou há muito tempo na época em que ainda o Brasil era colônia de Portugal ficou interessado pelo tema não é? então não perca o próximo bloco ontem o o ontem o Legenda Adriana Zanotto